Se puder a ser educado Se puder a ser educado Se por el aire que respiras El espejo de un día diario Te maquilla Mas só sou um simples eterno Que vive alucinando É sobre a amante por as noites E colgar se me segue dando Mas só sou um simples eterno Que sueña com tenerte Mientras viva eu não coloco o dedo do meu Para a sua boa sorte Se pudiera ser de la ropa Que te viste e que te encontrá Seré o caos de tu rio O sueño mais erótico E proibido Mas só sou um simples eterno Que vive alucinando É sobre a amante por as noites E colgar se me segue dando Mas só sou um simples eterno Que sueña com tenerte Mientras viva eu não coloco